Nós resolvemos e que você... Ah, desculpa, Paula. É que minha mãe tá muito cansada mesmo. Sabe, quando ela chega de viagem, ela precisa de uns dois dias pra ficar melhor. Peraí. Não, não, não me chama de mãe. Você gosta que eu me... Você sabe que eu gosto que me chamem pelo nome? Me chama de Thule. Sabe o que que é, gente? A consciência arbitrária dos papéis, se ela me chama de mãe. Se eu chamo ela de filha. Essa consciência arbitrária dos papéis e mobilização. E essa questão precisa ser questionadésima. Porque já há algum tempo... Oh, tá bom, Thule, tá bom, tá bom. Você já deu seu showzinho, agora vamos embora. Ah, eu acho que hoje eu sou a filha. Eu vou ter que aprender a ser, nem que você já dá uma passada. Paula, sabe o que que é? Eu achei você supercabeça. Sabe o que é uma cabeçada? Eu encontro de duas pessoas supercabeça. Eu e você, a gente vai se dar super bem. Porque eu acho que isso aqui, esse teu escritório, é uma locação superperfeita pra um personagem que eu tenho. Que é absolutamente fantástico, é uma executiva super sinistra. poderosésima, que ela tem uma capa de... Pena um pouco, não desistir de você pra minha peça não, tá? Ah, é a Bátia. Ah, ela é ótima. Ela é muito simpática. Eu não sei como é que a Tainá não nos apresentou antes. Olá. Você acha que ela tava falando sério ou estava me gozando? Oh, Nabucco, você é o coroa mais bonito que eu conheço, sabia? Mas que é isso? Essa altura do campeonato eu sou um tiranossauro em excelente estado de conservação. Agora, se eu tivesse a idade do Gonzales... Meu Deus, desculpa. Perdi a oportunidade de ficar calado. Tudo bem, besteira. Olha, depois desse papo com a Tuleu, eu tô me sentindo leve. Eu saí da realidade. Tuleu, Nabucco. Falou. Ah, isso não vai acontecer nunca, dona Paula. Só ela tá vendo o chifre na cabeça do cavalo. Imagina se o senhor Gonzales vai conseguir tirar os meninos da senhora ainda por cima contra a vontade deles. É, mas sempre tem uma possibilidade. Acontece que isso não depende da vontade deles nem da minha. Depende do juiz, Candelária. Olha, ué, e a opinião do Fabinho e da Luísa não vale de nada? Vale? Claro que vale. Eles já são adolescentes, mas o juiz pode querer ouvi-los e... Não é isso que vai decidir. Ué, então o que é que decide, dona Paula? Olha, a senhora é uma excelente mãe. Todo mundo aqui na academia é testemunha disso. Eu, o Éricles, o seu Nabucco. Na escola, as crianças não tão nem melhor nem pior do que ninguém. E além do mais, eles querem ficar com a senhora, dona Paula. Olha, esse processo do seu Gonzales não vai dar em nada. Bom, de qualquer jeito, eu vou ter que conviver com esse fantasma agora, não é? Dona Paula, eu acho que o seu Gonzales é que tá querendo dar uma de assombração pra cima da senhora. Sabe? A gente tem que cantar pra ele subir. Sabe? Desacuendar esse encosto. Isso aí, viu? Eu vou cuidar da minha vida, sabe? Vou constituir um advogado e juntar um dinheirinho pra pagar essa maldita promissória do cachorrão. É isso. Mas, ô, dona Paula, a senhora já pensou em consultar um pai de santo? Sabe, eu tô achando a senhora um pouco carregada. Não sei de onde minha mãe tirou a ideia de vir me procurar aqui na academia. Não, não podia ter ido pra casa da minha tia ou então ligado direto pra casa do Léo? Ela achou que você tava aqui, Tainá. E, aliás, ela não te encontrou porque você tinha ido levar o Léo em casa. É, pagou um bom mico na frente da Paula e do Nabuco. Ridículo. Imagina, todo mundo adorou a tua mãe. Eu que sou filha que sei o que aturar as loucuras dela. Não é uma peça, né? Viaja, não diz pra onde vai nem quando volta. Fica dias sem dar um telefonema. Me aparece com um cachorro engolidor de chaves que devia trabalhar no circo. Aliás, é um bom lugar pra ela também. Que isso, Tainá? Você nunca falou assim na tua mãe? Você sempre morreu de orgulho dela. Tá sempre aí chamando a gente pra ver todas as estreias e ensaios dela. Que isso? Profissionalmente é diferente, Bela. Minha mãe em cima do palco é uma ótima atriz. Aliás, o teatro é uma das únicas coisas do mundo que ela dá valor. Eu só me quero que ela fique se misturando com meus amigos aqui da academia. Só isso. Ué, por que não? Por que minha mãe não é normal, Bela? Como é que é, Tainá? Minha mãe é uma responsável, Bela. Só tem amigos malucos, fuma igual uma chaminé. Não para de falar em Arthur, Brecht e Beckett. Eu queria ter uma mãe normal igual a todo mundo. E todo mundo queria ter uma mãe igual a tua. Deixa de ser repressora. Ah, tá bom. Não vamos discutir sobre isso. Eu tô super preocupada com a doença do Léo. Só quero que ele melhore e minha mãe nunca mais apareça aqui. Tchau. Tchau.